Bombeiros do Distrito Federal, a Polícia Civil, e registrar aqui a minha homenagem a esses heróis que têm combatido os incêndios pelo país, e registrar aqui que, enquanto algumas pessoas ficam querendo colocar a culpa no governo Bolsonaro pelos incêndios, nós temos um depoimento aqui da Celeste da Aviação, que diz que estamos há anos à frente desse combate no Pantanal, e graças ao empenho do nosso presidente, o senhor Bolsonaro, e o ministro Ricardo Salles, estamos conseguindo controlar grande parte das queimadas, e só para ressaltar, estamos há 12 anos em combate ao incêndio, e repito, e digo nunca, repito nunca, nenhum outro ministro tinha realmente ido a campo acompanhar os serviços e ver como o senhor fez, subindo a bordo e ajudando em combate real. Obrigada pela seriedade. Então parabéns ao governo Bolsonaro também por esse combate e a todo mundo. domiciliar, virou depressão, o que era bem estar, e eu só quero que você esteja bem.